Chegamos em abril, inspirado na deusa Afrodite. Luas em abril, dia 2, lua cheia e virgem, oba! Dia 13, lua vinguante e capricórnio, oba! Dia 20, lua nova em Aries. Dia 27, lua crescente em Leão. Olha que lua boa, hein? Aries, carreira, profissão e dinheiro. No trabalho, você tem que ter paciência, deixar as coisas fluírem. Um momento muito favorável para aperfeiçoar projetos e para procurar se adaptar às situações novas. Você vai ter resultado daquilo que você plantou, é que bom! Para você, que está buscando emprego, será um período para pensar a respeito do que você quer fazer, podendo inclusive mudar de carreira. Isso é bom! Seja confiante, pare de ter medo, se entregue ao novo, é meu recado. Amor, você está solteirinho? Vida social, pum, 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 intensa. Oportunidade de conhecer pessoas diferentes. Você vai querer estar livre. Então, você não vai estar aberto para novo amor. É só ficante. Está casadinho? Comprometidinho? Nesse período, você tem que ser sábio para não confrontar agressivamente seu pai. Eu estou avisando. Pode ter, ó... Briga, Deus me livre. Vai devagar, aproveite. Acha de forma mais carinhosa um pouquinho esse mês, tá? Tem alguns momentos melhores que uma pessoa amada. Período de vitalidade na saúde. Descanse. Pratique atividade física. Cuidado com o rim. Órgãos sexuais. Beba muita água. Boa alimentação. O salmo é o 41. A cor da semana, do mês, é dourado ou amarelo, tá? O banho, pétalas de rosa branca para ter harmonia. Adoro. O dia da semana, terça-feira. Touro na carreira, no din-din. No trabalho, a comunicação vai te favorecer. Relacionamento com os chefes, colegas de trabalho. Tenha confiança. Mês maravilhoso para aumento de salário. Vai estar agitado. Mostra para que você veio, ué. Você vai ter bons resultados, mas tem que aparecer. É, pois é. Para você, taurino, que procura um trabalho, terá a oportunidade de se mostrar mais. Mostrar mais seus talentos. Aprenda a ouvir aqui, ó, sua intuição e levar adiante seus projetos. Vão aparecer oportunidades, sim. Corre atrás que tem chances, sim. Amor. E no amor, taurino? Se solteiro ou solteira, você estará agitado em encontrar alguém interessante, hein? Bom momento para passar com os amigos, pois é lá que você poderá encontrar alguém. Aproveite para viver momentos surpreendentes. Apenas tenha cuidado para não se envolver com alguém casado. Tá casadinho? Pois é, vem gente casada, é possível. Comprometido será um período de facilidade. Vai se preocupar mais com o teu par, vai demonstrar mais sentimentos. Falou desses momentos, sabe? De estar junto, de ter amor, de brincar, de amor, sabe? É importante. Ai, taurino, só trabalha a minha garganta, galera. Nesse mês a sua saúde estará boa, cuidados com intestino, coração, rins e quadris. Repouse e relaxe mais, é isso que eu preciso. Evite ficar trocando de dieta toda hora. Fica quieto. Você faça seu guarda-roupa, melhor tua autoestima. O salmo é o doido, a cor é índigo. O banho energético é pétalas de rosa. Cor de rosa, adoro Vênus, né? Dia da semana, sexta-feira, Vênus. Gêmeos. Carreira, profissão. Nesse momento, teu período de trabalho, você tem que observar mais. Use mais sabedoria. Fique quieto. Trabalhe em novos projetos parados dentro dessa empresa. Sabe que é montar algum monte, mas projetos novos. Pra você que tá procurando emprego, é passar por uma fase bem favorável. Os caminhos estarão abertos. Analise e decida por aquilo que mais lhe traga satisfação e retorno financeiro. Vida amorosa, tá solteirinho? Período tranquilo, priorizando o convívio com os amigos. Você sabia que uma relação de amizade esse mês pode virar um... Amor? Vai, vai beijar na boca. Se permite essa conquista. Tá casadinho, comprometidinho? Uma fase legal, ó. De complicidade, planejamentos. Clima romântico, sensual. Tá alegria. Mas seja um pouquinho mais diplomata. Para de encrenca, cara. Saúde, um período legal pra saúde. Esteja mais confiante. Haverá interesse por assuntos intelectuais que vão ajudar você a manter a calma. Leia, estude. Cuidado pra não comer demais e beber demais esse mês, hein? Tô te avisando. Tinha uma formiga aqui, gente. Ha! O Salmo 56. A cor amarela adoro. Pra você que quer ficar feliz, eu pego. O banho alfazema pra purificação. Dia da semana, quarta-feira. Câncer. Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho estará mais popular. Vai se preocupar mais com os outros do que consigo mesmo. Será também um mês de cautela. Você vai atropelar tudo. Ai, cuidado. E gaste menos. Você pode entrar num vermelho bonitinho. Organização. Pra você que está procurando um trabalho, será um período pra, temporariamente, dar uma pausa. Se organizar. Aproveite pra aprimorar. Leia, estude. Receba e agradeça a ajuda das pessoas. Seja mais flexível pra melhorar a tua carreira. No amor, tá solteiro? Você tem a chance de começar algo novo. Ah, minha filha, vai logo pra galera. Você pode também ter uma recaída por alguém do passado. Aí você vai falar, vou ou não vou? Vai! Tá casado? Lógico que vai. Tá casado? Será um ciclo harmonioso. Porém, cuidado com fofoquinha da família. Seja mais sensual. Se derreta. Viva um pouco mais. Seja mais envolvente com o teu par. A saúde vai estar com boa vitalidade. Tem que comer bem, exercitar bem, descansar e relaxar. Pode relaxar, porque aí a tua vida melhora. Saia um pouco mais com o pessoal dos seus amigos. Salmo 7. A cor é vermelha. O banho do mês, alface. A alegria ali atrás. É bárbaro, pede alface, minha filha. O dia da semana, segunda-feira, leão carreira. Trabalho será um mês em que você vai estar otimista. É bom. Tendo alguns ganhos inesperados, hein? E oportunidade até de fazer alguns trabalhos extras em casa. Cuidado pra não falar o que deseja, da forma que deseja, que pode cair mal. Cuidado com as falas. Pra você, Leonido, que busca emprego. Período bom pra buscar novas orientações profissionais. Mantenha calma. Ai, se arrisca em novas áreas. Mostre os seus talentos. Tá bom pra você conseguir emprego. No amor, tá aí sozinho? Vai estar com libido em alta. Tímido, mas libido em alta. Tem alguém aí, algum estrangeiro chegando, hein? Seja, use a sedução. Tá casado, comprometido? Evite briga. Use o diálogo, pelo amor de Deus. Se houver diplomacia, a energia sensual será imensa. E aí será bom pro casal. Saúde. Um período muito bom pra fazer exames de rotina, check-up. Mantenha cuidado e atenção com a coluna, joelhos e dentes. Cria uma rotina, onde você vai trabalhar e descansar. Trabalhar e você tá muito estressado esse mês. Vai estar muito estressado. O sal meu doze, vamos ajudar a galera. A cor é lilás, que eu adoro. O banho é folha de manga pra trazer alegria. O dia da semana é bom, é domingo. Virgem, carreira, din-din. No trabalho você vai estar mais carismático do que nunca. Acelerado, analítico, bom desempenho. Mantenha uma comunicação clara. Pra não criar conflito desnecessário aí na empresa, hein? Pra você que busca trabalho, será um período bastante promissor. Tenha confiança em você. Se atualize e joga pra fora o que não serve mais. Você precisa de um equilíbrio emocional maior, tá? Sim, vai ser bom. Ah, no amor, tá solteira, solteira. O momento de adaptação. Se liberte dos medos, das dúvidas. Você vai estar com a sensualidade em alta. Vai embora, vai. Você tem muita mudança no amor. O passado, período favorável pra ter um encontro maravilhoso. Tá casadinho, comprometidinho? O aprendizado entre o casal. Para de tudo racionalizar tudo. Seja mais sensual. Libere seus instintos do sexo. Seja mais excitante. Tenha santa paciência. Saúde. Vai estar com bastante vitalidade e energia. Faça exercícios. Você vai estar louco pra mudar de imagem. Faça regimes. Desintoxicação. Seja perseverante. E tenha mais autoestima. Pois é. O salmo é o 4. A cor é o salmão. O banho do mês é hibisco. Pra quem tá sem energia. Dia da semana, quarta-feira. Libra. Profissão. O trabalho vai ser um dinheiro, né? Uma fase de harmonia. Novas parcerias. Tua vida financeira poderá melhorar muito. Especialmente a partir do dia 15. Seja mais otimista. Mais confiante. Mostre as coisas novas. Pra quem? Pra você que busca emprego. É um período que vai meio lento. Você vai falar, caramba, não vem. Tenha fé, coragem e perseverança. E mantenha as metas, né? Fique atento pra aproveitar todas as oportunidades que vão surgir. Às vezes num lugar que você nem pensa, vem, né? Tá solteiro, é? Momento de nostalgia. O amor do passado vai balançar teu coração. Mas esquece. Vai dar em nada. Você tem muita chance de conhecer alguém no final do mês. Faz atenção. Tá casado, é? Será um período de muitas incertezas e briga. Deus me livre. Cuidado com o que você fala, que vai magoar demais seu parceiro ou parceira. Pode haver ruptura. Vai passear na natureza de mão dada. Ai, que inveja. Vai meditar. Era eu, hein? Saúde vai estar ótima. Com uma ótima vitalidade. Melhore sua aparência. Mude imagem. Guarda roupa. Tome decisões a eliminar bloqueios. Descanse um pouco. Não adianta correr tanto. Salmo 26. A cor é violenta. O banho energético é lavanda para transmutar. Bom dia da semana sexta. Escorpião. Carreira e dinheiro. Você vai estar numa fase excelente de criatividade. Use, né? Tome uma postura. Saia do conservadorismo e vença o que você tiver que vencer. Se organize primeiro. Otimize o seu tempo. Você vai conseguir ter grana. Para você que está procurando empreguinho, é um período tão bom para reavaliar o que você quer. Sabe? O que é que eu quero? Quero fazer isso? Então defina e tome uma reta. Isso está muito bom para você. Está muito bom mesmo no amor. Está solteirinho, está reservadinho, vai estar quietinho. Você vai ter um possível encontro através de amigos. E como você vai estar sensual, use esse mistério para atrair esse desejo. Vai ser bom, hein? Estou avisando. Sai disso. Está casado? Tranquilo esse mês. Ternura, delicadeza entre o casal. Momento para esclarecer o que não está esclarecido, né? Tem tanta coisa, né? Saúde estável com uma boa vitalidade. Não vai estar preocupado com o corpo. Só pratique exercício. E meditação, né? Fica um pouquinho recluso, medite. Preciso, preciso. O Salmo é 99, a cor é azul clara que eu amo. O banho é guiné. Para toda espiritualidade está a teu favor. O dia é sábado. Sagitário, carreira e grana. Você vai estar dinâmico no dia de trabalho. Um charme. E vai possivelmente ter promoção. Escuta o que eu estou dizendo. Você organiza suas finanças, tá? Você vai ter chance no trabalho, mas gaste menos. Ai, para você inspirar um pouco. Para de gastar, caramba. Para você que está procurando emprego, use seu carisma, criatividade. Seja mais competitivo. Tem que ser o melhor. Não adianta querer emprego, se não é o melhor. Está solteiro? Esse mês será necessário manter a calma para ter um controle emocional muito maior entre você. Vai estar ansioso. Vai querer conquistar todo mundo. Procure ser mais natural, porque eu não estou vendo nada de novo esse mês. Quer encantar os outros? Tem que ser natural. Está casado? Pedido para evitar levar tudo tão a sério. Tenha um pouco mais de paciência. Passe mais um tempo dentro de casa com teu amor. Tenha mais equilíbrio, tá? Para ter paixão, né? Saúde. Boa saúde. Porém, requer cuidado com o excesso de trabalho. Para evitar a sobrecarga do corpo, faça alguns exames. Momento para avaliar e eliminar aquilo que não te faz bem. O que está fazendo mal para você? No seu corpo. Salmo 74. A cor é laranja para alegria. O banho é camomila para acalmar. Dia da semana bom, quinta-feira. Capricórnio. Carreira, profissão, dinheiro. O trabalho vai estar para uma fase tremenda de sucesso. Vai estar mais independente, tem a iniciativa mesmo, vai mudar as situações, trazendo ótimos resultados. Cuidado para não criar encrenca nesse trabalho, pelo amor de Deus. Para você que busca emprego, passará por um período muito difícil. Vem muita oportunidade, mas nenhuma você vai gostar. Cuidado com o que te oferece também. Um monte de nada é nada. Não se aventure em nada novo que não te apeteça. Tenha paciência porque não fez esse mês legal para isso. Vida amorosa, está solteiro? Vai querer encontrar alguém, quer alguém, quer alguém. O momento será mais para interesses em amizade do que amor. Ou seja, nada de amor. Não, vai ter amor. Então bate papo com seus amigos e pronto. Está casadinho? Está comprometido? Sempre dá mais importância para o seu par. Use a sua comunicação, sua intuição. Mande flores, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Dê toda atenção ao seu par. A saúde vai estar passando por uma fase muito boa e de grande vitalidade. Dê atenção aos rins. Beba água, quadris, órgãos sexuais. Descanse, relaxe. Tem que fazer um programa de desintoxicação. Eu acho bem legal. Salve a 23, amo. A cor é rosa, mas amo ainda. Banho energético é camélia. Foi a camélia que caiu para a intuição. O dia bom da semana é sábado. Aquário, carreira, profissão, dinheiro. Uma boa energia comunicativa vai te ajudar a ter um bom desempenho. Reorganize suas finanças. Pague seus débitos. Gaste menos. Seja mais respeitoso que os seus chefes. Então, está de olho em você. Para você que busca um emprego, será o momento para aprimorar seus talentos. O que você quer fazer? Qual é o seu talento? Você sabe? Pelo mapa astral dá para saber. Você pode trabalhar comércio, vendas, marcas, mídia. Mas o que você quer fazer? Está solteiro? Fique atento, porque vem um amor lá no seu trabalho. Pois é, seja mais ativista, né? E joga para fora a gente negativa. Deus me livre. Tem alguém no exterior também para vocês, hein? Por isso tem também. Está casadinho? Está comprometido? Tem que trazer um pouco mais de agitação para a vida conjugal. A rotina está enchendo o saco. Aproveite para compartilhar o prazer da vida com o seu cônchuchu. Sua saúde vai estar estável. Como sempre, descansa um pouquinho. Faça exercícios, coma bem, beba água, muita. Bate papo com amigos, vai ter momentos descontraídos e alegres. O salmo é 54. A cor é branca. O banho é sândalo. Para você que está com a energia baixa. O dia bom da semana, quarta-feira. Peixes. No trabalho, você vai estar em evidência. Com muita projeção, tá? Cuidado como você vai gastar teu dinheiro. Terá ajuda em suas redes sociais para atingir o que você deseja e ter ganhos extras. Ai, que delícia. Para você, psiano, que quer emprego, redobre seu esforço. Está muito devagar esse mês para emprego. Ai, vai superando o desafio. O que você quer fazer? Use seu carisma. Sai para a rua. Peça indicação para os seus amigos. Não está bom. Amor? Está solteiro? Não se precipite. Espere as coisas ao seu tempo. Você poderá conhecer alguém nos lugares que você costuma ir. Tenha mais alegria. Ah, está casadinho? Casadinho é intensa conexão de vocês. Que ótimo. Evite ser muito decidido e demonstre o seu sentimento de forma mais intuitiva. Seja mais carinhoso, psiano. Controle um pouco suas amarguras para ter uma harmonia, né? Saúde. Se a saúde vai estar boa. Mas dê uma atenção especial para os rins, quadris e órgãos sexuais. Tenha uma vida sexual equilibrada. Mude seu regime para o mundo de dieta. Também é bom. Procure descansar. Procure se divertir um pouquinho mais. O salvo é 34. A cor é verde. O banho energético é alecrim para proteção. O dia legal da semana e sábado. Gostou? Clique aqui e se inscreva no nosso canal do Universo. Beijo!